Tutorial para iniciante, como encontrar os downloads do seu celular Android? Vou usar aqui, nesse caso, o aplicativo Google Files. Caso você não tenha, vá até a Play Store e baixe o aplicativo. Lembre-se que eu estou utilizando um Galaxy A11 na versão do Android 12. No Files, não tem segredo, qualquer pessoa vai conseguir ter acesso. Abra o aplicativo, aqui mesmo, nesta área, você vai encontrar a pasta Downloading. Basta clicar sobre ela e todos os seus arquivos vão estar aqui. Caso seja o aplicativo Meus Arquivos da Samsung, clique sobre, clique na pasta Downloading. Todos os arquivos vão se encontrar aqui. Se por um acaso você está acessando o navegador Google Chrome, é dessa maneira. Abra o aplicativo, 3 pontos do lado direito superior, Downloading. E tudo o que você baixou vai se encontrar aqui. E aí, me conte no comentário o que você achou deste vídeo. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, caso queira se tornar membro. O Seja Membro está logo aqui abaixo. Confira o nosso benefício. Lembre-se que no Seja Membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Primeiro sai para os membros, depois para o público em geral.